Terça-feira, dia 22 de agosto, começa agora o Alesque em dia, com um resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. Foi aprovado hoje em plenário e agora segue para a sanção do governador o projeto de lei que estabelece validade indeterminada para laudos médicos que atestem deficiência permanente ou autismo em Santa Catarina. A proposta foi uma iniciativa dos deputados Júlio Garcia, Mauro de Nadal, Vicente Caropreso e Sérgio Guimarães. O objetivo é beneficiar famílias que precisam apresentar laudos recentes para acessar direitos, mesmo quando o quadro clínico é irreversível. Eu, como médico neurologista, eu assisto à angústia das famílias, à angústia dos pais, por exemplo, para renovar anualmente o laudo de casos que já estão definidos pela medicina e pelas evidências clínicas, neurológicas, enfim. E o projeto vem a facilitar principalmente as pessoas altamente comprometidas, que também tem que se sujeitar anualmente a obterem novos laudos. Chega a ser uma piada a família que tem uma criança com diagnóstico com aspecto autista ter que estar renovando atestados e etc., sendo que muitas vezes o diagnóstico é irreversível. Então a gente dá um grande passo, um alívio para essas famílias, um alento para as famílias que muitas vezes já carregam um fardo muito pesado. Esse projeto tem um objetivo principal que é levar um pouquinho mais de qualidade de vida, de conforto à família de um autista. Hoje, com o texto final do projeto, ele é um pouco mais abrangente, atendendo outras peculiaridades que também estão envolvidas nesse desconforto de ano a ano, terem que procurar um médico para reconhecer a sua deficiência. Foi instalada hoje na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar de Proteção e Bem-Estar Animal. O objetivo é atuar na formulação de políticas públicas em defesa dos animais, ajudar a impedir maus tratos e outros crimes, além de buscar a ampliação de programas de castração para controle populacional dos animais. Já lançamos hoje o encontro estadual de protetoras e ativistas de Santa Catarina. Será no dia 22 de novembro, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. Todos estão convidados para que a gente possa fazer uma carta aberta para Santa Catarina, uma carta aberta para o governo do Estado, para que de fato aplique as leis que nós aprovamos aqui, que traga recursos para castrações de uma forma intensa e gigantesca, para que a gente reduza os animais que estão nas ruas. A Comissão de Segurança Pública aprovou na manhã de hoje um projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, que tem como objetivo criar regras para o credenciamento de novos médicos e psicólogos para atuar no DETRAN. São eles que realizam exames de aptidão física e mental, além de avaliação psicológica dos motoristas, exames que são necessários para quem deseja emitir a carteira de habilitação. O relator da matéria foi o deputado Gessé Lopes. O projeto vem no intuito de ampliar as possibilidades, oportunidades de contratação desses profissionais. Inicialmente existia uma obrigatoriedade, foi mudado, e agora se tornou uma questão de autorização para que se possa chamar mais e o Estado poder contemplar mais nesse sentido, se assim ele é entender que possa o governo no caso. Na mesma reunião, os parlamentares que integram a Comissão de Segurança Pública aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Carlos Humberto, que altera a legislação sobre prevenção e segurança contra incêndios. O texto trata da concessão de Alvaraz e o relator do projeto no colegiado foi o deputado Sargento Lima. A obrigação desse parlamento é buscar formas de tornar mais célebre a liberação do imóvel. Então a aprovação vem de conta com isso, que a vistoria que seja feita do combate contra o incêndio, ela dê celeridade a esse processo. A Assembleia Legislativa recebe hoje e amanhã o Seminário de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Raras. O objetivo do evento, que é voltado para profissionais da saúde, pacientes e familiares, é debater a alta complexidade, os desafios e a importância do diagnóstico precoce de doenças raras. O seminário é realizado por meio de uma parceria entre a Comissão de Saúde do Parlamento e a Secretaria de Estado da Saúde. A gente defende tanto uma atenção básica que possa detectar, inclusive, a questão das doenças raras de forma precoce, mais facilmente poderá ser encaminhado o tratamento adequado. Portanto, esse seminário traz à luz essas questões, os esclarecimentos, a necessidade de fortalecer o atendimento e um alento também para esses pacientes que podem ver uma perspectiva de um atendimento e de uma estruturação melhor. Por isso, o seminário é muito importante. Não é porque eles são raros que eles têm que permanecer na invisibilidade ou no sofrimento. Então, nós estamos trabalhando com a atenção primária em saúde, com a média e alta complexidade, que é a área especializada, para que juntos a gente possa fortalecer essa política e garantir, inclusive, a ampliação dos testes, dos exames para os recém-nascidos, que nós chamamos de triagem neonatal. Durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça, realizada na manhã desta terça-feira, os parlamentares aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Sargento Lima, que cria novas regras para o uso de internet na rede de ensino. A proposta, que continuará tramitando no parlamento, quer limitar o acesso às redes sociais e serviços de streaming nas redes Wi-Fi de escolas públicas em Santa Catarina. Na CCJ, quem relatou a matéria foi o deputado Pepe Colasso, do Progressistas. A ideia é que nessas limitações dos streamings, a escola possa cuidar, possa ter uma orientação naquilo que as crianças vão poder usar dentro da internet, digamos assim, que ela possa usar conteúdos que sejam educativos, que sejam conteúdos positivos, usufruir essa gama do mundo da rede social, que possa ser positiva para as crianças e que elas não usufruam de questões negativas e de tantas aberturas que tem a rede social e também que isso não prejudique elas no ensino. O Alésquem Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto